Oi pessoal, tudo bom? Pois então, tô aqui querendo escurecer aqui esse cabelo faz uma semana que eu pintei e já tem vídeo aqui no canal mostrando no dia que eu fiz a coloração e é assim que o cabelo está, tá bem claro e aí eu quero usar os produtos que eu tenho primeiro pra usar, eu quero terminar com esses produtos que eu tenho aqui e também quero ver como é que eu vou me sentir com o cabelo um pouco mais escuro, né? só que eu vou usar só a máscara pigmentante da Camaleão então, ó, eu tenho aqui, deixa eu ver eu tenho aqui um pouco de creme diluidor da Camaleão, que é o arco-íris tá até assim porque, pra facilitar na hora de usar eu tenho aqui dentro desse pote um resto que ficou do banho de brilho do Raposinha que eu usei bastante, mas eu cortei a embalagem, que é tipo uma embalagem dessa e ficou ainda um pouco, então eu fiquei raspando assim, ó e aí eu peguei, isso aqui é o banho de brilho Raposinha eu tenho aqui ainda um restinho de Flamingo ó, tenho praticamente cheio de Capivara deixa eu ver onde é que tá não, tá aqui, tá quase na metade da máscara pigmentante Capivara e tenho também bastante ainda da máscara pigmentante Raposinha ah, eu tenho também o banho de brilho Capivara o banho de brilho Capivara como ele é um pouco mais neutro eu consigo usar até mesmo depois que eu sair do ruivo, né porque ele é mais pra um dourado então eu vou focar nesses que eu tenho aqui agora então assim que tá meu cabelo eu vou mostrar pra vocês lá fora na luz do sol enquanto tem sol ainda e vou fazer aqui uma misturinha pra aplicar no cabelo vou lavar vou lavar com o shampoo Detox de Illumina pra abrir bem a cutícula do cabelo deixar super limpo e vou ver aqui qual mistura que eu vou fazer pra passar nesse cabelo vamos ver eu vou botar todo esse resto de banho de brilho do Raposinha então eu vou colocar aqui nesse pote pra ver quantas colheres que tem aqui, sabe? ó, então foram três colheres bem cheias mais meia de banho de brilho Raposinha tá vendo o tom que ele tem? um tom mais acobreado mais meio chocolate, né mais escuro vou colocar aqui uma colher de Flamingo bem generosa porque eu quero terminar de usar, sabe? esse Flamingo mas não vou colocar mais do que esse não, porque o Flamingo é meio perigoso vou colocar três colheres de capivara bem cheias também então aqui eu tenho três e meia de Raposinha do banho de brilho três de capivara bem cheia e uma de Flamingo então eu tenho praticamente sete colheres, né? sete colheres e meia eu vou botar mais três de diluidor pra fazer creme suficiente pro cabelo inteiro, sabe? não pode faltar creme pode sobrar faltar de jeito nenhum porque pra acertar a mistura de novo é mais complicado, né? gente, e o cheiro que tem essas máscaras vocês não estão entendendo? não, é um cheiro bem adocicado, assim dá vontade de comer então eu vou colocar aqui três do diluidor tá no final tá no final mas ainda ficou um pouquinho vou mexer aqui pra ver como é que tá o tom e ver se eu coloco mais alguma de diluidor ou não olha, eu acho que tá bom não vou pôr mais nem diluidor nem mais nada de máscara acho que tá bom essa cor aqui, né? parece um tom meio marrom meio dourado parece até que o capivara prevaleceu mas eu tenho certeza que isso aqui vai ficar mais intenso tanto por causa do flamingo quanto por causa do banho de brilho raposinha que é um pouco mais fechado e mais é avermelhado mas não vermelho né? mas acobreado bom, então vou lá lavar o cabelo e vou aplicar cabelo lavado chega a ficar duro com esse shampoo né? porque ele é um shampoo bem limpante então agora eu vou pôr as luvas e começar a aplicação já tá escurecendo então eu coloquei aqui uma luz artificial mas enfim só pra ver melhor aqui o que é que eu tô fazendo botei uma toalhinha aqui ó pra se pingar e tudo não me sujar não me sujar tanto né? porque eu vou ficar toda manchada eu já sei e aí um pente pra me ajudar se caso eu preciso mas eu acho que eu vou usar mais a escova pra pentear aqui o cabelo então bora lá aqui não tem muito segredo gente eu não vou passar nem com o pincel eu acho tá vou pegar o pincel pra passar próximo da raiz que facilita um pouco né? como o cabelo fica macio sabe? molinho ele tá super seco né? embaraçado e aí eu passo o creme e ele já amolece na hora e aí e aí e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto. 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 Pra poder repigmentar tudo direitinho. Pronto, agora é só esperar o tempo de pausa, enxaguar e aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E aí eu vou dormir com toca de cetim pro cabelo ficar no lugar e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado de como ficou esse cabelo. Bora lá. Gente, essa foi a cor que ficou. Eu gostei. Eu acho que deu uma escurecida de leve, né? Não ficou tão mais escuro, né? Eu gostei. Aqui fora, nessa parede mais cinza. Também luz natural, mas na sombra. E eu vou mostrar também agora no sol, eu vou mostrar também agora no sol como que fica. E aqui, ó, eu vou pro sol pra mostrar como que ficou. Não consigo enxergo, né? Não consigo enxergar mais... Porque a gente consegue mudar sem usar tinta mesmo, né? Com água oxigenada, que agride mais o cabelo. Na verdade, essas máscaras eu já falei aqui outras vezes em outros vídeos que... Elas são bem mais hidratantes, então assim, não agride em nada. É como se fosse uma máscara de cabelo com pigmento que vai mudar ali a tonalidade do seu cabelo. Pra usar essas máscaras tem que ter o cabelo já com tinta ruiva ou então o cabelo... Seja descolorido pra poder pegar a cor realmente, assim, a cor fantasia. Ou seja ruivo ou... Também quando pinta de mais escuro tem as máscaras também pra quem pinta de cabelo preto, enfim. Tem de todas as cores de cabelo, mas essas máscaras elas dificilmente pegam em cabelo virgem. A não ser que o cabelo seja bem clarinho, tipo uma base 7 ou 8 natural. Pra poder pigmentar, tá? Então, cabelo castanho ou cabelo mais escuro... Essas máscaras não pegam se o seu cabelo tiver virgem, tá certo? E eu vou usar essas máscaras aqui até o final, enquanto eu estiver ruiva. E aí depois, provavelmente, voltarei para o meu tom natural. Que inclusive já tá aparecendo aqui, ó... Faz uma semana que eu pintei o cabelo e a raiz já tá aqui pretinha aparecendo. Preto não, né? Porque meu cabelo não é preto, mas enfim, escuro. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão, deixa um like aqui pra mim, se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.